E você está trabalhando, quer arrumar um emprego? Nós temos oportunidades aqui para poder mostrar para você e quem sabe uma delas encaixa no seu perfil. Olha só, a qual assessoria está precisando de cinco motoristas categoria E, E aqui para a Goiânia. São cinco vagas e também motorista categoria E também. São duas vagas para Pires do Rio. Se você está interessado, se encaixa nesse perfil aí para trabalhar como motorista nessas especificações, o e-mail é currículo arroba colacessoria.com.br Repetindo, currículo arroba colacessoria.com.br Drogaria Santa Marta também contrata Office Boy e Office Girl. Olha que chique, 50 vagas, hein? Quer concorrer? Entra lá no e-mail, por favor. vagasrh arroba drogariasantamarta.com.br JC Distribuição agora de Aparecida de Goiânia está precisando de movimentador de mercadoria. E olha que são 10 vagas, viu? Para você que está interessado, o e-mail é seleção arroba jcdistribuição.com.br Super estágios Goiás. Atenção, vagas de estágio para estudantes do ensino médio e superior. O processo será para estudantes das mais diversas áreas, tá? Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contáveis, Comunicação Social, Design Gráfico, Direito, Estatística, Gestão de Recursos Humanos e TI. Inscrições, atenção! Cadastrar no site www.superestagios.com.br Quer mais informações? Entre agora no nosso site, tvsd.com.br Você, empresário, também pode entrar e divulgar lá as suas vagas de graça. O objetivo aqui é dar oportunidade para todos conseguirem um emprego.